Música Hora de Rainha das Noivas aqui no programa E hoje eu já começo assim ó, com uma super oferta pra vocês Toalha nunca é demais, não é? A gente sempre precisa renovar E a Karsten está fazendo uma super promoção aqui na Rainha Você leva a toalha de banho e a toalha de rosto por R$ 69,90 E qualidade da Karsten, não é? Além de outras ofertas que tem aqui na Rainha Quero falar também pra vocês que chegaram as coleções de pijaminhas de plush e moletom Tal mãe, tal filha, que é uma graça, não é? Dá pra comprar, é óbvio, separado Mas quem quiser comprar a mãe e a filha igual, tem aqui na Rainha E a nossa cama da semana, que sempre é uma inspiração É uma cama que é um verdadeiro convite pra gente descansar Ler, ver televisão, enfim Essas camas da Rainha toda semana que as meninas montam Elas são um arraso E elas servem de inspiração pra nós fazermos as nossas camas em casa Mas você pensa, não, mas essa cama, eu vou gastar muito pra fazer uma cama completa dessas Não, aqui na Rainha você encontra preços, todos os preços, pra todos os bolsos E as meninas auxiliam você, você diz qual é a sua inspiração E elas montam uma cama dentro do seu orçamento Alguma dúvida de vir aqui na Rainha? Nenhuma, não é? Porque aqui a gente encontra as melhores marcas Os melhores preços Na loja Conceito da Rainha das Noivas Na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva E as meninas às meninas às meninas às meninas às meninas às meninas